Hoje, a gente vai falar sobre o mangá. O mangá é um tipo de história em quadrinho, que é um gênero narrativo, ou seja, conta uma história, só que através de desenhos. Conduz a narrativa através da composição dos quadros e dos desenhos. Os diálogos são feitos através de balões e as descrições sonoras através de onomatopeias. Também tem outras ferramentas que podem ser usadas para dar mais expressividade à história, como a escolha de cores, o tamanho das coisas, perspectiva, entre outros recursos visuais. O mangá é como a gente chama as histórias em quadrinhos japonesas, e elas surgiram da tradição do teatro de sombras, que era um jeito de disseminar lendas e mitos da cultura japonesa. Mais tarde, essas lendas foram escritas no papel e também desenhadas. Um mangá bem famoso é o Naruto, do Masashi Kishimoto. Você já deve ter visto na TV ou no computador, porque ele também virou um desenho animado, que a gente chama de anime quando é um desenho animado japonês. O mangá do Naruto durou desde 1999 até 2014, então, tem bastante coisa para ler se você gostar. Ele fala sobre o mundo ninja, e o personagem principal dessa história é esse menino chamado Naruto, que mora em uma vila chamada Vila da Folha, e ele tem o sonho de se tornar Hokage, que é o maior cargo de liderança da vila. Para ler esse trecho de Naruto, a gente só tem que saber que o sentido da leitura no Brasil é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Só que a leitura japonesa é um pouquinho diferente. Também é de cima para baixo, só que é da direita para a esquerda. Vamos tentar ler esse mangá? Hokage-sama! O quê? Naruto está causando problemas de novo? Sim, Naruto está profanando o monumento Hokage, e dessa vez com tinta! Ah! Perceba que as onomatopeias não são traduzidas para o português. No japonês, e ainda mais nas histórias em quadrinhos, o próprio formato delas traz significado. Então, o peso visual delas também é importante. Aqui a gente pode ver que algumas coisas são explicadas no rodapé, para poder contextualizar alguma palavra ou alguma expressão. Continuando... Ei, pare de causar problemas! Pare de fazer isso sempre! Você vai pagar por isso! Olhe tudo isso! Calem a boca, idiotas! Nenhum de vocês poderia ter feito algo tão horrível! Mas eu sim, eu sou incrível! Droga! O que esse idiota está fazendo? Ah, até no meu rosto. Hokage-sama? Hã? Terceiro Hokage-sama, me desculpe por isso. Oh, Iruka! O que inferno você está fazendo durante o horário da aula? Desça daí, seu idiota! Droga, é o Iruka-sensei! Conseguiu entender a direção da leitura? O que você achou? Ficou com vontade de continuar a ler esse mangá? Gostou do desenho? Essas são só as primeiras páginas do primeiro volume de Naruto. Também pode comprar nas bancas de jornal se você se interessar. Como vimos, as histórias em quadrinhos são narrativas visuais. E nelas, a imagem tem o papel de passar uma mensagem. Assim, contando uma boa parte da história. Normalmente, o papel do narrador nessas narrativas vai ser um pouco menor. E, às vezes, ele nem existe. Até tem algumas histórias em quadrinhos com o narrador contando o que está acontecendo. Mas o que é mais comum é o diálogo entre os personagens e um grande uso dos recursos visuais. A gente viu alguns deles. O balão de fala, por exemplo. A composição da página, os próprios quadrinhos. As onomatopeias, que podem também vir acompanhadas de balões. E o uso das cores. Os balões podem indicar o tom de voz da personagem. No Naruto, a gente viu que tem os balões assim. Quer dizer que os personagens estavam gritando. Naquele caso, porque eles estavam bravos. Mas pode ser por medo também ou qualquer outro motivo que faça a pessoa gritar. A gente pode representar no balão um cochicho fazendo um balãozinho tracejado. Porque a linha desse jeito não fica tão forte. Então, a gente associa também a uma fala mais baixa. Também tem o balão neutro. Mas você pode expressar qualquer emoção que você quiser através dos balões. Basta usar a criatividade. Claro que nem sempre vai estar muito óbvio. Por isso, a gente tem que prestar atenção sempre no contexto da história. A composição das imagens também ajuda a gente a entender e a contar melhor a história. Por exemplo, através do tamanho de um desenho. Se ele for muito grande, ele pode ser mais importante para o enredo. Se ele for menor, talvez ele não seja tão importante assim. Nos quadrinhos, também é muito normal a gente brincar com a noção de tempo. Porque cada quadro indica um momento da história. Se eu quero representar um movimento rápido, é normal que eu use poucos quadros para isso. Porque o movimento aconteceu em pouco tempo. Por exemplo, uma pessoa pulando de um prédio a outro. Eu posso representar isso em dois quadros. Um, ela saltando de um prédio. No outro, ela aterrissando no outro prédio. Se eu quiser representar um movimento mais lento, ou só dar mais atenção para esse movimento, eu posso usar vários quadros para mostrar ele acontecendo. Uma pessoa, por exemplo, tentando aproximar a mão de uma borboleta. Com cuidado e delicadeza. Eu posso usar vários quadros para representar que isso está acontecendo em uma velocidade menor. Ou seja, o movimento é mais lento. Então, eu uso vários quadros para mostrar que aquele momento demorou para passar. As onomatopeias são os efeitos sonoros dos quadrinhos. E ajudam a ambientalizar a gente no cenário. Nos livros, a gente pode descrever os sons que acontecem. Nas histórias em quadrinhos, a gente busca representar através das onomatopeias. Pode ser o som de uma bomba, de uma ambulância, de algum animal, de um carro. E o que agrega mais significado a elas é o formato que elas tomam. É uma escrita diferente do texto comum dos diálogos. Nas histórias em quadrinhos, a gente também pode usar a cor como expressão. Mas os mangás, no geral, são preto e branco. Então, a gente usa sombras para dar mais ou menos contraste ao desenho. E também as hachuras. É uma técnica que cria o efeito de sombra através do desenho de linhas paralelas bem próximas. Ou, às vezes, linhas cruzadas. As hachuras e as sombras criam a ilusão de volume no desenho. E também dá mais textura a ele, trazendo mais expressividade à história que você está lendo. A gente viu aqui sobre os mangás, mas existem vários outros tipos de quadrinhos. A gente tem, por exemplo, a novela gráfica. É uma história fechada que começa e termina naquele livro. Tem os jibis, que normalmente vêm no formato de revistinha. Turma da Mônica é um deles. Os comics americanos, que também vêm em formato de revista. O super-homem, o Batman, por exemplo. E a gente tem também as tirinhas soltas, que a gente encontra mais em revistas, jornais. Hoje em dia, com a internet, surgiram os webcomics, que são quadrinhos que estão disponíveis apenas nos blogs ou nas redes sociais do autor. Para resumir, pessoal, o mangá é um tipo de história em quadrinho que se origina no Japão. A leitura é sempre da direita para a esquerda, diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E, assim como as outras histórias em quadrinhos, também usa recursos visuais para poder contar a história, como balões, a composição das imagens, onomatopeias, cor, contraste e sombras também. Lembra que o mangá, normalmente, é preto e branco, e as hachuras ajudam a dar mais expressão para o traço e mais dramaticidade para a história. E, normalmente, o mangá é uma série, ou seja, tem vários volumes. Sua vez, que tal você procurar um mangá que te interesse e começar a ler? Lembra que você pode comprar os volumes na banca de jornal, por exemplo, ou, então, simplesmente ler online. Depois de ler alguns mangás, por que você não tenta desenhar a sua própria história em quadrinho? Bons estudos e até mais! 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 Obrigado.